Olá treinadores, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor PA e hoje nós vamos continuar a nossa busca pelos nossos top 10 de reinado arrepiante. Então, sem mais delongas, vem comigo, vamos lá! Então vamos começar com este quad pack, triple pack na verdade, do More Pickle e ver se a gente consegue melhorar a nossa sorte, não é verdade? Então vamos lá, para quem ainda não viu o More Pickle, aqui está a cartinha do More Pickle, uma cartinha que acho que todo mundo já viu essa carta, mas está aí o More Pickle e três boosters para a gente. Vamos entrar aqui direto no primeiro, começando com um Slowpoke, um Weedle, um Clobopus, trilha do Kumi e um Lycanroc holográfico. Olha lá o Lycanroc holográfico, muito loucão aqui o Lycanroc, muito bem. E aqui está o código para vocês hoje, hoje eu vou estar entregando o código para vocês, então está aí o código. Está aqui o código também do triple pack, do More Pickle, caso vocês desejem, né? Vamos lá então, próximo booster deste primeiro triple pack, temos quatro para abrir hoje. Furfro, Diglett, Peonia e uma Cressélia, uma Cressélia, legal isso aqui, muito jogável, é uma carta muito boa, tá? Para quem não sabe o que ela faz, ela tem um ataque aqui que é o seguinte, basicamente na última rotação tinha o Volcanion, que acelerava a energia de fogo. E aqui a Cressélia tem um ataque que se você vai em segundo, né? É o seu primeiro turno, mas você é o segundo da partida, você pode adicionar três energias psíquicas. Então ela acelera a energia psíquica, é muito bom para os decks novos que tem aí, psíquicos. Aqui está o código, aqui está o código e eu estava precisando dela, olha lá. Vamos lá então, cub full, blitzel, quillfish, mel, energia e uma tizarina raro, reverso holográfico. Aí está a tizarina, o código para vocês e aí está a tizarina, né? Caso vocês sejam mais antigos aqui no canal, talvez estejam notando que eu mudei de novo um pouquinho o sistema aqui da câmera. Me fala o que vocês acham desse ângulo, né? Um pouquinho mais próximo. Eu troquei de celular e conseguimos então aproximar um pouquinho o ângulo da câmera. Espero que estejam gostando. E aqui está a promo do Fampi, ok? Próximo booster. Então aqui já estamos no segundo triple pack, né? Tem sido muito difícil tirar cartas nessa coleção, mas nós não vamos perder a esperança. Inkey é o reverso holográfico. Aí está o código. Então um Inkey nem raro é. Mas no primeiro triple pack nós tivemos ali três raras. Então nada mal, nada mal. A gente sabe que é muito difícil tirar cartas boas nessa coleção. Então tirar uma Cresseli ali já está bom, né? Grooke, Marip, Clara e um Walrein. Um Walrein não holográfico. Não holográfico. Espero que vocês tenham aí sorte nos códigos em casa. Muito bem. Para quem não sabe jogar ou está começando no mundo Pokémon, é muito legal você baixar o Pokémon TCGO, né? Ele é online. É totalmente gratuito. Você pode jogar e aprender a jogar ali. É um jogo muito bacana. Além de colecionar, claro, né? Flannery e um Deerlin reverso holográfico. Código para vocês. Então dois triple packs já. Dois triple packs e apenas essas raras aqui. Muito bem. Vamos em frente então. Então nós fizemos aqui no canal algumas experiências com os triple packs comparados com os booster box. E nós tivemos uns resultados interessantes. Eu vou deixar aqui no i para quem não assistiu. Dá uma olhadinha lá. É uma série bem interessante. Eu vou deixar a playlist aqui para vocês. porque é interessante para decidir se será que vale mais a pena comprar um ou outro booster box ou de repente gastar o mesmo, mas em triple packs. Olha lá. Um Seviper. Um Seviper é raro. Tem até um deck bem interessante do Seviper que eu estou montando aqui para testar, né? Um deck meio rogue. Mas é interessante. O Seviper tem um ataque que se você jogou uma carta de apoiador golpe decisivo da sua mão neste turno, você faz 90 a mais de dano. Então ele tem potencial, né? E enfim, vamos montar para ver como que ele é. Larvesta. Rockruff. Luvas. Craminabow. E um Lapras. Um Lapras reverso holográfico. Então continuamos nessa onda meio fria, gente. Nessa coleção. Entendeu? Fria. Não, 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 não. Arrepiante. Ok. Enfim, vamos lá. Deixa para lá as piadas ruins. E vamos para o último booster deste... Que é o terceiro triple pack. Terceiro triple pack já, galera. Coffin. Colina. Luvas da Justiça. Faça justiça. Go Lurk. Reverso holográfico raro. Olha só, pessoal. Tantos raros, tantos raros, tantos raros e nada de ultra rara. Como é possível? Como é possível? Não sei se eu mostrei para vocês o código. Se eu já mostrei. Beleza? Se não, está aí. Ok. Então, enfim, pessoal. Se você gosta deste tipo de conteúdo, né? Se você gosta desta coleção também, nós ainda não abrimos tudo que temos para abrir. Temos ainda mais algumas coisas para abrir desta coleção. Não vou desistir tão cedo. Mas se você gosta deste tipo de conteúdo, considere se inscrever aí no canal. Deixe o seu joinha. Comente abaixo. E vamos continuar juntos nessa sofrência, tentando tirar ultra raras aqui. Essa caixa, esses triple packs, eles saíram de uma caixa de triple packs. E no total, eu só tirei uma ultra rara por enquanto. Vamos então, vamos ver se sai alguma coisa. Daqui é o último triple pack dessa caixa. Bounsuit. Médica. E um Articuno V. Ok, ok. Então, o nosso ultra raro desta abertura é um Articuno V. Olha lá. É uma carta linda. Caso você ainda não tenha visto ela antes. Aí está ela, um zoom bem bonitinho na tela aí para vocês. É uma carta linda, né, pessoal? Não podemos dizer que não. É uma carta muito linda. É um dos pássaros lendários. Merece uma sleeve. Mas eu já tirei essa carta antes. Não é nenhuma ultra rara assim. Muito rara, né? Ela é ultra rara até que comunzinha. Mas é bonita, né? Enfim. Duas, então... Como eu estava dizendo, né? Na comparação com o booster box. Este. Este box de triple packs que eu comprei. Esta é a segunda ultra rara. Numa caixa de triple packs. Ou seja, em 12 triple packs. Apenas duas ultra raras novamente. Isso já aconteceu antes aqui no canal. Como eu disse, eu deixei aí no i a playlist. Haunter, Flannery e Luvas da Justiça Reverso Holográfico. Bom, pelo menos vocês estão ganhando códigos. Códigos e muitos códigos. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui este vídeo. Nós estamos aqui no último booster. Torcendo para sair alguma coisa boa neste último. Com Dirling, Delibird, Larvesta, Kirlia, Agatha e um Weedle. Um Weedle Reverso Holográfico. Aqui está o código para vocês. Muito obrigado, pessoal. Fique por aí. Tem muita coisa boa no canal. Muitas aberturas. E a gente se vê no próximo. Até mais. Tamo junto. Tchau, tchau.